Boa tarde a todos, nós temos recebido e-mails da imprensa nacional perguntando sobre a questão do endividamento, para que nós como cientista do direito nessa área de operações complexas de multo na área de dívidas e financiamentos da população brasileira, para que nós fizéssemos uma análise de fundo de qual é a situação da conjuntura econômica dos brasileiros, da sociedade brasileira, enfim, em relação ao grau de endividamento e também nesses momentos difíceis, porque passamos de pandemia e de recessão econômica. Muito bem, vale lembrar que em 1988 nós tivemos a aprovação da Constituição Federal, uma Constituição moderna, baseada em alguns princípios de direito que existem no ordenamento jurídico europeu. Essa Constituição foi tida como uma das mais avançadas no ordenamento jurídico nacional, mas infelizmente o artigo que limitava as taxas de juros remuneratórios na tomada de crédito dos brasileiros em face dos bancos integrantes do sistema nacional federal. Esse artigo foi revogado. Da mesma forma que os parlamentares, o Poder Legislativo teve um grande avanço com a Constituição e aprovando a limitação dos juros remuneratórios ao patamar máximo de 12% ao ano. Por outro lado, nós não sabemos porquê, mas faz parte do movimento democrático, das lutas de interesses econômicos e financeiros. Dessa forma, a sociedade civil brasileira, seja cidadão, seja empresa produtiva que gera PIB para o Brasil, ela ficou sem uma legislação ordinária que protegesse toda a sociedade quando vai tomar emprestado junto aos bancos integrantes do sistema financeiro nacional, uma limitação, um resguardo para que os bancos não apliquem taxas altíssimas que são incompatíveis com a produtividade dessa própria sociedade. Nós estamos vivendo uma época onde a imprensa especializada e os órgãos de classe nos informam, bem como o Banco Central, que hoje nós temos um quadro de endividamento de 66% das famílias brasileiras encontram-se endividadas. São 62 milhões de brasileiros inadimplentes, nos informa o SPC. E nós acreditamos que, como especialista, existam mais de 100 milhões de brasileiros entre pessoa física e jurídica com dívidas no Brasil, dívidas de cartão de crédito, dívidas de financiamento de carro, enfim, de duas ou mais espécies de dívidas por cidadão. Isso é preocupante para uma sociedade como a nossa, porque nós não podemos nos esquecer que nós temos um país de dimensões continentais, onde é um país que o PIB dele é realizado através de produção. Nós temos o crédito rural, por exemplo, nós temos uma dívida de 600 bilhões de reais, é um valor muito alto e esses agricultores, eles têm todas as suas propriedades penhoradas, hipotecadas para o sistema de bancos e instituições financeiras que fazem parte do sistema financeiro nacional. Nós temos a carteira da indústria, a carteira industrial, também um valor de dívida enorme, que nós acreditamos que chegue nesse valor do crédito rural ou talvez um pouco menos, porque não há pesquisa nesse sentido. E vale lembrar também que, pelo fato de nós não termos uma legislação que proteja hoje a questão da cobrança dos juros remuneratórios, essa dívida é galopante e crescente. O Banco Central recentemente fez uma menção de um estudo do Banco Mundial, onde o Banco Mundial, preocupado e alicerçado na sua política, que é de combate à fome, combate à pobreza e de desenvolvimento social, o Banco Central encomendou para especialistas nesta matéria um estudo onde demonstrou que em 76 países desenvolvidos em desenvolvimentos, todos esses países têm uma legislação que protege a população quando necessitam de tomar crédito com os banqueiros. Todos os países têm taxas máximas até 13% ao ano. Para citar um exemplo, a França, no cheque especial, o teto máximo dos franceses é de 13% ao ano, enquanto aqui no Brasil chega no patamar de 170% ao ano. Sem falar no cartão de crédito, que a pesquisa também mostra, a pesquisa especializada, que dentre as dívidas da sociedade brasileira, o cartão de crédito representa 78%, 78% do endividamento das famílias e no cartão de crédito nós chegamos a patamares de 739% ao ano. Nós sabemos que são juros incompatíveis, são juros impiedosos, que vão contra a política de desenvolvimento humano, a política que protege a dignidade humana. E como resolver essa situação? O primeiro passo é importante a população e os tomadores de crédito saberem que existe uma lei que incentiva a composição amigável e eles podem, através de um especialista, seja na área das finanças, um economista, um contador, enfim, um especialista que conheça a matéria poderá fazer uma perícia da sua dívida, dar um recálculo da sua dívida, um trabalho técnico para demonstrar o valor correto da sua dívida, para ele ter esse valor correto em mãos e protocolar no banco, através de e-mail, protocolar no banco, pedindo para que o gerente avalie e entre numa composição com ele para chegar a essa dívida, a patamares plausíveis que seja possível cada cidadão, cada empresa, através da sua capacidade de produção, conseguir resolver esse problema. É um problema de ordem, vamos dizer assim, econômica e social, porque é um problema massivo, né? E é um problema que tem que ser resolvido. Por quê? Porque se não, é cada vez mais o ser humano, ele em vez de desenvolver a sua dignidade, a sua família, ele fica escravo de uma situação que pode gerar para ele problemas emocionais, além de lhe roubar o conforto, as viagens dos filhos, os estudos, enfim, o desenvolvimento humano, que é o princípio básico defendido pelo Banco Mundial. O Brasil precisa entrar na política de desenvolvimento mundial sustentável, defendido pelo Banco Mundial, defendido pela ONU e defendido pelos países emergentes. Nós não podemos estar na contramão como nós estamos, o nosso país, devido a essas situações, ele está na contramão da política do Banco Mundial. E por que que isso acontece? Quais foram as causas? As causas são de ordem política, política, porque nós não podemos nos esquecer que quem faz a lei, dentro dos três princípios de poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, o judiciário não pode entregar justiça para o povo se ele não tiver lei específica, positivada, que ele possa julgar, porque o judiciário é o Estado juiz, ele julga, ele faz a distribuição da vontade concreta da lei. Então ele precisa de uma lei específica, positivada, uma lei forte, definida, que ele possa julgar com justiça. No caso dos endividamentos do Brasil, dos brasileiros, o endividamento do Brasil, o judiciário hoje não tem uma lei ordinária específica, seja em sede constitucional ou em nível infraconstitucional, para que ele possa dizer o seguinte, eu vou julgar para limitar essas taxas abusivas de 170% ao ano, ou 300% ao ano, ou 700% ao ano, como acontece no cartão de crédito. Para que o poder judiciário possa julgar com justiça, o poder legislativo tem que ter a preocupação de aprovar projetos de lei para o povo. Então o primeiro passo é o povo se conscientizar que ele pode fazer a revisão extrajudicial, pedindo um recálculo, e ele vai se basear em quê? Hoje as decisões dos tribunais, nessa área de direito bancário típico, as decisões têm se pautado para excluir as taxas de mora, porque entende que a mora é do banco credor, porque cobrou muitas ilegalidades, excluir a comissão de permanência, que é uma taxa que os banqueiros costumam rotinamente, diariamente cobrar, também exclui a capitalização de juros, que é a cobrança de juros sobre juros, o anatocismo. Na questão dos juros remuneratórios, que é aquele elemento que contribui na formação do quanto ande beator da dívida, do valor da dívida, que é aquele elemento que é mais, vamos dizer assim, que contribui para a dívida aumentar mais, onde os banqueiros hoje têm liberdade de cobrar livremente a taxa que bem quiser, dentro da lei da procura e da oferta, os tribunais pátrios, especialmente o STJ, que julga matéria infraconstitucional, lembrando que o STF, ele julga matéria infraconstitucional, mas ele é mais um tribunal de afeições políticas também. Agora, o STJ não, é um tribunal legalista, que ele julga matéria eminentemente de direito, matéria infraconstitucional, não se envolvendo com questões políticas. E quem vai julgar essa dívida massiva do povo brasileiro, em última instância, é o STJ. E a posição do STJ com relação aos juros remuneratórios, o STJ é preocupado em entregar justiça e sabendo que não existe uma legislação específica, ordinária, que proteja a população brasileira, o STJ se espremeu dentro de direito comparado, dentro dos princípios gerais do direito, para entregar justiça para o povo brasileiro, dizendo o seguinte, nas últimas decisões que já estão sendo pacificadas a favor da população, a favor das empresas, para defender esses princípios básicos de dignidade humana e desenvolvimento humano, que são os princípios defendidos pelos países emergentes e pelo Banco Mundial. O STJ diz o seguinte em suas decisões, que para que haja uma equidade, o que é uma equidade? Uma decisão mais justa, os bancos não podem praticar, senão, as taxas médias de juros em cada tipo de espécie de dívida, que no direito bancário típico são 60 tipos de dívidas, envolvendo cartão de crédito, dívidas a aposentados, dívidas de empresas de crédito rotativo, enfim, todos os tipos de dívidas arrolados pelo Banco Central. Nessas dívidas, o STJ tem decidido que a taxa correta e equitativa é a taxa média de cada tipo de operação bancária publicada pelo Banco Central. Ou seja, o Banco Central do Brasil, ele publica semanalmente as taxas médias praticadas por todos os bancos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Hoje, no Sistema Financeiro Nacional, são 39 bancos que operam no Brasil, entre bancos e instituições financeiras. Essa taxa média é a taxa que o Banco Central publica semanalmente, na verdade, ele faz uma publicação mensal das taxas semanais. E essas taxas mensais de cada espécie de dívida, que o Judiciário Pátrio, o STJ e os tribunais estaduais têm decidido com equidade. Ou seja, para corrigir essa injustiça de juros altíssimos, juros impiedosos, que vão contra a dignidade humana, o Judiciário Nacional tem decidido com essa sabedoria. E nós, como especialista, como cientista do direito e especialista nesta área de operações de mútuo complexos que envolvem o Sistema Financeiro Nacional, com os vários segmentos da sociedade que necessitam de tomar créditos, os tomadores de créditos, nós orientamos também que a população precisa urgentemente se mobilizar e exigir dos parlamentares, do parlamento federal, porque é o poder legislativo que faz lei. Nós estamos numa sociedade organizada, enorme. O país nosso é um país de grande potencial e o que está faltando é a sociedade se conscientizar, resgatar sua cidadania e exigir do poder legislativo um projeto de lei urgente e que regulamente as taxas de juros remuneratórios, como acontece nos 76 países informados naquele estudo pelo Banco Mundial e também feito menção pelo Banco Central. Até o próprio Banco Central está preocupado com a situação desse endividamento massivo, desses juros crescentes e sem uma legislação que regulamente essa situação. E para concluir essa análise conjuntural envolvendo aspecto legal, aspecto de decisões judiciárias, aspecto legislativo, é muito importante cada cidadão, cada empresário, não hipotecar a sua consciência de dizer o seguinte, eu vou pagar minha dívida, mas eu quero pagar minha dívida em patamares justos, os valores justos e tem os mecanismos para isso. Nós orientamos que ele faça um recálculo da sua dívida de forma administrativa, pegue um economista especialista, pegue um contador, um financista, faça um estudo completo da dívida, envie no e-mail do banco e abra a negociação para as tratativas da pretensão de um acordo justo, para que isso venha amenizar, esse volume de dívida venha reduzir a patamares, vamos dizer assim, justos e compatíveis com a capacidade de produção de cada um. Essas são as nossas orientações e esperamos que o nosso país mude. E para que haja mudança, nós temos que ter leis fortes, leis justas que protejam o cidadão. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção.